Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira nesta edição. Carro capota após colisão em cruzamento da BR-101 aqui em Linhares. Por falta de pátio credenciado ao DETRAN, veículos continuam não sendo apreendidos no município. Inaugurada a Feira Agroecológica de Linhares com produtos diretos da roça e sem uso de defensivos agrícolas. CINE abre a semana com mais de 70 vagas de emprego. O IFES com inscrições abertas para professores e instrutores aqui em Linhares. Confira também uma entrevista com a secretária de Finanças da Prefeitura de Linhares. Conceição Deodoro fala sobre a situação financeira do município e sobre o início da cobrança do IPTU. Imposto Predial e Territorial Urbano. Bom, o IPTU também será abordado pelo nosso colunista, o professor Bernardo Rodrigues, na coluna Cidadania. E o esporte, claro, é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Música Um susto para dois motoristas no centro de Linhares no começo da tarde desta segunda-feira. Dois carros colidiram nas mediações da ponte Joaquim Calmon. Com impacto, um dos veículos chegou a tombar. Mas, por sorte, ninguém ficou ferido. O carro, um HB20 com placas de Belo Horizonte, ficou de rodas para cima após colidir com um Corsa, nesse cruzamento da BR-101, próximo à ponte Joaquim Calmon, nos centros de Linhares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a condutora do HB20, que está a trabalho na cidade e seguia pela pista lateral da BR-101, não respeitou a sinalização. A própria condutora do veículo HB20 disse que adentrou o cruzamento sem observar a placa de parada obrigatória. A motorista não quis gravar a entrevista, mas parecia muito assustada. Segundo o condutor do Corsa, que seguia do bairro Aviso para o centro da cidade, tudo aconteceu rápido. Ele não teve como parar a tempo para evitar a colisão. Ele atingiu o outro veículo, o que fez a motorista perder o controle da direção e capotar. O que eu vinha sentindo é Aviso do centro da cidade, a mulher não parou na placa de parada, invadiu a placa de parada e eu acabei pegando ela. Ela acabou capotando. Um susto, né? Muito grande. Eu estou tremendo até agora. O acidente aconteceu por volta de uma hora da tarde desta segunda-feira. Ninguém se feriu. Acidentes no local não são comuns, mas a PRF dá dicas para os motoristas evitarem colisões. Todo cruzamento traz muito risco para quem está trafegando pela via. A dica que nós deixamos é atenção à sinalização. Outra dica é se aproximar a esses locais com velocidade reduzida, para que possa interpretar as placas e tomar a atitude correta. Bom, o cruzamento é bastante movimentado, principalmente nos horários de pico, pois dá acesso a vários bairros de Linhares e, claro, a BR-101. A atenção no local deve ser constante. O veículo, claro, já foi retirado da pista. Quando o assunto é alimentação de qualidade na mesa, ninguém abre mão, não é mesmo? Aqui em Linhares, uma feira inaugurada neste domingo atraiu um bom público e promete ser uma excelente opção para quem valoriza uma alimentação mais saudável. Inhame, abóbora, mandioca, morango, hortaliças, pães e biscoitos. Tudo fresquinho e, o melhor, agroecologicamente correto. Mas o que esta feira tem de diferente das demais? Tudo que é comercializado aqui é livre de defensivos agrícolas. É produzido naturalmente. O sistema agroecológico prevê uma produção onde não há uso de insumos químicos que não sejam naturais. Toda produção, todo sistema produtivo é natural. Esse é o termo de responsabilidade que o produtor assina, de que esses produtos que ele está trazendo aqui são produzidos por ele, com o sistema agroecológico de produção. A primeira feira agroecológica de Linhares começou a funcionar neste domingo, dentro do Shopping Pátio Mix. A ideia surgiu para atender a demanda cada vez mais crescente por uma alimentação mais saudável. Achei muito bacana essa iniciativa da feira orgânica. É uma oportunidade de você ter acesso a uma série de produtos com uma qualidade diferenciada, com uma pureza um pouco maior. Isso é uma preocupação cada vez maior para a minha área. Eu que sou médico e eu tenho família, esposa, filhos pequenos. A gente fica muito preocupado hoje em dia com a quantidade de defensivo agrícola. Então achei muito bacana, uma iniciativa muito legal. E é uma oportunidade de ter um produto diferente dentro de casa. A iniciativa também agradou aos produtores rurais e comerciantes da região. As pessoas querem conhecer os produtos. São coisas diferentes, que não acham aqui em Linhares. Nomeadamente pão, queijo, biscoito, morango, que é difícil achar aqui. E aí está a ter bastante afluência aqui. É muito bom essa feira em Linhares hoje, uma vez que o orgânico é de uma importância extrema. Uma vez que o planeta nos chama a conversar, entendeu? A só, pensando principalmente no ser. E a partir daí, esse apoio é muito importante para nós, principalmente em Linhares. Para a superintendente do shopping, a adesão do público superou as expectativas. Olha, a nossa expectativa era muito grande em relação à feira, mas realmente superou todas as expectativas. Eu acho que a população de Linhares realmente esperava alguma coisa desse nível. E nós estamos impressionados pela receptividade. As pessoas estão aqui para a inauguração. O público foi muito maior do que a gente esperava. Sabendo que todos os domingos nós vamos ter a feira funcionando. E realmente o que o shopping sente é que nós definitivamente abrimos a porta para a comunidade. Bom, a Feira Agroecológica é um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Linhares com supervisão da Secretaria Estadual de Agricultura. A semana começou com 70 oportunidades de emprego aqui em Linhares. O setor com maior número de oportunidades é para repositor em supermercado. As vagas estão disponíveis no Cine. Há diversas chances para diferentes graus de escolaridade e também para quem quer ingressar no mercado de trabalho agora. Os interessados devem procurar a agência do Cine de Linhares, na Avenida Governador Lindenberg, número 660, bem no centro da cidade. Na coluna Cidadania de hoje, o professor Bernardo Rodrigues fala sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Para que ele é usado, em quais áreas ele é aplicado. Confira a coluna. E aí, como vai? E vamos para mais uma coluna Cidadania na TV Sim. Dessa vez, vamos informar a vocês sobre o IPTU. E vejam como a informação é atual. O Linharense recebeu os carnês de IPTU na última segunda-feira, o dia 21. Sabendo que quem deve pagar esse imposto são as pessoas que possuem propriedade imobiliária pessoal, seja para fins residenciais, prédios comerciais, industriais, terrenos e chacras de recreio. E você, sabe para que serve o valor do IPTU, conhecido também como Imposto Predial e Territorial Urbano, que paga todo ano? Este imposto que é recolhido pela Prefeitura deve ser revertido à população, através de investimentos e prestação de serviços na área da saúde, hospitais estruturados na área de educação, melhoria nas escolas, por exemplo, assistência social, uma rede de esgoto, seguranças, reformas no trânsito local, esporte e lazer, entre outros. Ter essa informação é de extrema importância à população linharense vizinha, já que na hora de pagar os impostos, muitas pessoas apenas se preocupam em calcular o quanto vai pesar no seu bolso. Mas, saber para onde vai o valor desses tributos e como ele pode ser gasto, é um primeiro passo para que a população possa fiscalizar e discutir a sua aplicação. E para finalizar, não se esqueça, a principal forma da população fiscalizar o destino dos recursos é ficar atento ao portal da transparência de cada município, que deve estar disponível no site da respectiva prefeitura, apresentando uma planilha da aplicação dos recursos públicos. Assim, é possível saber quais as prioridades de cada gestão municipal e sempre que se julgar necessário, questionar ou mesmo criar campanhas políticas para que os impostos sejam utilizados de outra forma. Muito obrigado pela sua audiência e caminhamos sempre juntos. Obrigado, professor Bernardo, pelas explicações. E só para lembrar, no último bloco do nosso telejornal, confirma uma entrevista com a secretária de Finanças do município, falando sobre o PTU, a Conceição Deodoro, além também da situação financeira do município de Linhares. É no último bloco do Sim Notícias de hoje. Veja como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de sol forte e chuva passageira. As temperaturas um pouco mais amenas. Em Linhares, mínima de 22, máxima 32 graus. Em Colatina, mínima de 20, a máxima chega aos 33. Em São Mateus, variação entre 20 e 32 graus. Já em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima chega aos 31 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver, por falta de pátio credenciado ao DETRAN, veículos continuam não sendo apreendidos aqui em Linhares. Nós já voltamos. Veículos em situação irregular parados em blitz em Linhares continuam sendo liberados. É que por falta de pátio credenciado ao DETRAN na cidade, somente carros usados em ações criminosas podem ser recolhidos pela polícia. A situação ainda não tem data para ser resolvida. Blitz da polícia militar não tem tido o resultado de apreensão de veículos em Linhares. Salvo em casos de grande gravidade, como, por exemplo, a Associação para o Tráfico de Drogas, os veículos não têm chegado no pátio do DETRAN, quando muito, na 16ª Delegacia Regional. No bairro Canivete, o movimento de veículos apreendidos parou desde setembro do ano passado. Esse é o pátio credenciado que mais recebeu carros e motos nos últimos anos. O dono desse espaço toca agora negócios particulares, mas nada relacionado ao governo do Estado como as ações da polícia militar. A orientação do DETRAN é que, quando ocorrer esse fato, e tão logo um veículo seja pego numa situação de infração que a legislação determine a remoção do veículo, ele seja removido para o pátio mais próximo. No nosso caso, aqui em Linhares, o pátio mais próximo é o município de São Mateus. Infelizmente, o que a gente tem que fazer é liberar o veículo, só que eu saliento que todas as medidas administrativas são tomadas. No caso de crime, o condutor é conduzido ao DPJ, e o veículo é devolvido ao dono como depositário fiel. Ele não pode rodar com esse veículo enquanto a irregularidade não força nada. Nem no pátio da 16ª Delegacia Regional, carros com problemas de documentação dão o ar da graça. O que tem aqui é fruto de operação policial, onde carros e motos foram encontrados a serviço do tráfico de drogas, ou são produtos de furto e roubo? São veículos envolvendo o tráfico de drogas, roubo e furto, veículos adulterados. Nós fizemos contato com Vitória e nos informaram que esses veículos têm que ser levados para o pátio da furtos e roubo de veículos, que é na Grande Vitória. Só que esse pátio também já se encontra cheio, abarrotado de veículos. Não tem condições de recebê-los. E nós não sabemos bem o que fazer. Enquanto isso, o depósito agora descredenciado fica à disposição dos donos e pode revelar um outro problema. Com as pancadas de chuva, pode abrigar berçários do mosquito a Aedes aegypti. É realmente situação lamentável, né? Preciso que haja celeridade para resolver esse problema de convênios entre o DETRAN e os pátios por todo o Estado. O Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campos, aqui de Linhares, abriu inscrições para a seleção simplificada interna e também externa de bolsistas para compor o cadastro de reserva de professores e de instrutores para atuação nos cursos de formação inicial e continuada vinculado ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec em parceria com o IASIS. As vagas são para professores de ética e orientação profissional, de empreendedorismo, de jardinagem, paisagismo e de ilustração. A seleção será por análise do currículo. As inscrições começaram nesta segunda-feira e podem ser feitas até o dia 7 de abril no horário das 8 da manhã às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde na sala da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do IFES, Campos Linhares, que fica na Avenida Filogônio Peixoto, no bairro Aviso. Bom, e por causa do feriado religioso, dia de Nossa Senhora da Penha, a Padroeira do Espírito Santo, feriado em Vitória, hoje nós não apresentaremos a cotação do café. Agora você vê as informações esportivas com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. É, o Linhares terminou vencendo um jogo difícil, estava vencendo de 2 a 0 no primeiro tempo, permitiu que o Rio Branco empatasse 2 a 2, manteve as falhas na defesa, marcando em linha, o meio campo também toca bem a bola, mas na hora que perde a bola, tem uma dificuldade de recuperação, mas corrigiu tudo com muita garra, com poder de superação. Vitória de 3 a 2, o árbitro deu algo em torno de 6 minutos de acréscimos, terminando com uma pressão do Rio Branco, mas o importante é que o Linhares continua dentro. E o atacante Flávio falou sobre isso, as possibilidades do Linhares e os defeitos que precisam ser corrigidos. Né, essa vitória aí foi muito importante para a gente encostar lá em cima, lá com 7 pontos, né, estamos na briga. E aí, agora, próximos jogos, o Linhares está falhando nas partidas, está vencendo de 2 a 0, como é que se corrige isso? Bom, o Vévé não teve uma semana cheia aí para trabalhar com a defesa, com o ataque, com o meio campo, e agora, essa semana cheia aí, né, a gente só joga no outro sábado, então, vai ter um tempo aí para ele consertar os erros aí, para nos próximos jogos não voltar a ocorrer. Agora, o próximo jogo do Linhares já é contra a Desportiva, aqui mesmo, no Campo da América. E o Linhares ganha o meio de semana de folga para, finalmente, o técnico Vévé trabalhar. Ele estava aqui há 7 dias, e já com 3 jogos. Não é fácil a vida de técnico no Brasil. Não é fácil a vida do Linhares para chegar à finalíssima desse capixabão. Minha gente, nesse último bloco, nós vamos falar sobre as finanças aqui do município de Linhares, sobre os carnês do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, que já chegou à sua casa, imagino, na minha já chegou, na casa de todos nós, como acontece todo início de ano. E, como é de costume, a Prefeitura também mantém para este ano o desconto, né, para quem pagar em cota única, tem a opção também de parcelamento, mas para falar um pouquinho sobre as finanças do município, sobre a previsão de arrecadação com o IPTU, está conosco a Secretária Municipal de Finanças, Conceição Deodoro. Tudo bem, Conceição? Tudo bem. Bom, a Prefeitura prevê um montante maior este ano em relação ao ano passado, de arrecadação especificamente com o IPTU? Sim. Nesse ano de 2016, nós temos a previsão de um valor maior do que o de 2015. Isso se deve pelo fato de que, no ano anterior, nós regularizamos algumas irregularidades, alguns cadastros inconsistentes, fizemos um trabalho de organização do cadastro imobiliário e, com isso, novos contribuintes vão poder participar com o pagamento do IPTU. Além disso, os valores foram atualizados, como está previsto em lei, então, a nossa previsão é receber um valor maior. Um valor maior este ano, né? Agora, Conceição, com relação à inadimplência, a gente sabe que existe uma inadimplência alta com relação ao IPTU, né? Muita gente acaba deixando ali, vai empurrando com a barriga. Como é que tem sido o trabalho de vocês para recuperar esse passivo que o município precisa receber? A inadimplência é um problema que a gente enfrenta e não tem como não ter inadimplência. A gente entende que até a própria situação econômica do país leva alguns contribuintes se colocarem numa situação de não ter opção. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. Nós trabalhamos oferecendo ao contribuinte a possibilidade dele parcelar o débito. Isso é aberto o tempo todo. Esse incentivo está sempre disponível. Esse incentivo está sempre disponível para o contribuinte. Basta que ele vá à prefeitura, demonstre o interesse em parcelar. Então, ele tem essa possibilidade. Nós trabalhamos dessa forma. E caso o contribuinte não faça o pagamento, aí a gente é obrigado a incluir da dívida ativa. Há, inclusive, outras implicações agora com relação a quem está com o IPTU em atraso. Pode ser, inclusive, enviado para cartório o nome. Exatamente. Não só o IPTU, mas qualquer tributo, qualquer imposto municipal. O contribuinte, ao ficar inadimplente, o município é obrigado a incluir na certidão da dívida ativa. Inscrito em dívida ativa, nós somos obrigados, isso por lei federal, a incluir para protesto no cartório. Então, o título protestado, caso o contribuinte não vá ao cartório e efetue o pagamento dentro do prazo legal, ele vai ter esse débito, a certidão de dívida ativa, chamada CDA, vai ser protestado. O título protestado ocasiona uma série de dificuldades para o devedor. Contribuinte e devedor, então ele vai estar automaticamente incluído nos órgãos de proteção de crédito. E aí dificulta toda a vida. Dificulta. Então, assim, a gente orienta que no caso do contribuinte do IPTU, ele procure as formas de efetuar o pagamento, ou à vista, ou parcelado, caso tenha débito de anos anteriores, que ele também procure as opções de parcelamento para evitar esses transtornos. Esse ano nós temos uns 20% de desconto à vista? Sim, exatamente. Quem fizer o pagamento até a data de envelhecimento, que esse ano é o dia 6 de maio, vai pagar com 20% de desconto, o que é um benefício bastante significativo. Tá joia. Agora, Conceição, saindo um pouquinho em relação à questão... Agora, quem tem dívida com o IPTU, pode acertar o carnê desse ano? Ou é melhor acertar o que está atrasado? Como é que funciona isso? Não, aí, assim, o ideal é que ele possa regularizar ambas as situações. Que ele possa regularizar o do ano passado, através de um parcelamento, e esse ano também. O ideal é que ele esteja numa situação de normalidade. Perfeito. Bom, agora falando das finanças, muitos municípios têm se queixado aí com relação à queda de arrecadação, e a previsão para 2016, situação ainda pior do que 2015. aqui em Linhares, particularmente, a queda mais acentuada tem ocorrido, assim, em que tipo de repasse, ou que tipo de arrecadação que o município tinha num bom volume, que agora a fonte está um pouco mais... Infelizmente, a queda tem sido em todos os tipos de receita. Os repasses constitucionais, repasses do governo federal, para você ter uma ideia, nesse mês de março, o repasse do fundo de participação dos municípios, nós tivemos uma queda de 40% em relação ao mês de fevereiro. Isso é muito significativo. É uma queda que não ocorreu só no município de Linhares, evidentemente, em todos os municípios. temos uma previsão para o mês de abril e maio, uma ligeira elevação, mas que não compensa o valor... As perdas que já viram. As perdas que já ocorreram. No caso de Linhares, nós somos também fortemente afetados com a queda dos repasses de royalties. Para você ter uma ideia, Cláudio, nós recebemos, em 2014, era uma média de 10 milhões por mês de royalties. Em 2015, esse valor caiu para 6, 7 milhões. Agora, no mês de março de 2016, nós estamos com 60% de queda em relação a 2014. Algo em torno de 4 milhões. Em torno de 4 milhões. É uma queda brusca. Então, veja só que nós perdemos mais de 50% do valor da receita em relação a 2014. Em relação ao royalties, a tendência é de... A queda que continue, porque a Petrobras está mais cortando alguns investimentos aí. Exatamente. As expectativas não são das melhores. Todas as informações que a gente tem nos levam a acreditar que esse valor vai continuar. Entendi. Agora, a Prefeitura e os municípios, eles, claro, aí tem que cortar onde é possível para poder manter a máquina funcionando. Em Linhares, especificamente, o que vocês têm feito para conseguir manter a coisa funcionando? Esse exercício de ajuste de despesa à receita, esse é um trabalho permanente. Nós trabalhamos o tempo todo a equipe de planejamento e de finanças da Prefeitura voltada, e todos os secretários de um modo geral, voltados para a busca de redução de despesas. Então, nós tivemos, temos já determinado pelo Prefeito cortes em aluguéis, valores bem significativos, estamos fazendo relocalização de secretarias e de outros atendimentos, estamos reduzindo benefícios aos servidores, estamos reduzindo despesas de telefonia, de energia, de água. Então, temos uma série de coisas, cortando, encerrando o contrato de prestação de serviço, a verdade, todo o serviço que não for prioritário e essencial ao atendimento da população, está sendo cortado. Conceição, o que traz uma certa apreensão para a comunidade, para a população, é se, por exemplo, algumas obras que já estão aí sendo tocadas, por exemplo, temos aí a obra da Facele, o prédio novo, e outras obras mais, há o risco também dessas obras serem paralisadas? O risco sempre existe, até esse momento não tem previsto interrupção nas obras da Facele, por exemplo. Então, a decisão do Prefeito é que essa obra, pela importância dela e pelo valor que já foi investido, então, até esse momento não há essa decisão com relação à interrupção da obra. Então, essa obra, nós estamos trabalhando para que ela seja concluída até o mês de outubro. está certo. O orçamento do município foi aprovado no final do ano passado, tem uma previsão, agora, vocês acreditam que esse montante será menor, então? Essa previsão, essa previsão de receita, previsão de realização do orçamento, ela é continuamente atualizada. Se você me perguntar, nesse momento, até o mês de março, eu digo para você que a previsão é que a gente não consiga cumprir o orçamento. Você veja que o orçamento de 2016, ele já foi bem menor do que o orçamento de 2015. Quando ele foi elaborado, entre agosto e outubro de 2015, nós tínhamos todas as informações que nos levavam a acreditar que aquele valor seria atingido. Nós não esperávamos uma redução tão drástica assim nos repasses do governo federal, por exemplo. E na receita própria do município também. Então, hoje, a nossa previsão é de que a gente não consiga cumprir o orçamento. Trabalhamos com a possibilidade, sim, de a gente não cumprir o valor que foi orçado. a situação é realmente complicada para os municípios capixabas aqui. Conceição, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu conversei com a secretária de Finanças do município de Linhares, fazendo um panorama da situação financeira do município, como os outros 77 estão em uma situação muito boa, mas tomara que a gente consiga com esses ajustes manter a máquina pública funcionando, os serviços essenciais mais em dia aí, né, Conceição? Exatamente. Nós agradecemos pela oportunidade da Rede Cida, o seu programa, Cláudio, e nos colocamos sempre à disposição para levar à população, ao cidadão, toda a informação disponível que a gente tiver. Tá, jóia. Mais uma vez, eu que agradeço. Conceição Deodoro, secretário de Finanças do município de Linhares. Minha gente, esta edição do se notícias está terminando, mas você, claro, pode participar conosco, envia sugestões, olha o número aí do WhatsApp, 998506060, pode mandar fotos, vídeos, sugestões de pauta aqui para o nosso telejornalismo, mande também a sua sugestão para o e-mail pautalinhares arroba redecim.com, o endereço está aí no seu televisor, todo o nosso conteúdo, entrevistas, vídeos e reportagens você confere nas redes sociais, facebook.com barra tvcimlinhares ou direto no nosso canal no YouTube e o telefone da nossa redação que é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música